Música Tottenham Hotspur contra Juventus A responsa de abrir a decisão por pênaltis vai ser deste homem, quero ver Opa, pênalti bem batido com paradinha Precisa ser muito frio para fazer isso tão bem, Thiago E ele defendeu a cobrança, se posicionou muito bem para pegar o pênalti E a paradinha não adiantou nada, pegou o goleirão E aí ele foi fazer graça e fez isso aí, Caiô Cobrança displicente, não vejo sentido nenhum em bater um pênalti assim Aí não, meu parceiro, cavadinha no colo do goleiro Passa vergonha aí, para que bater desse jeito? Tentou deitar em cima do goleiro e se deu muito mal É gol, tirou do goleiro Bateu e está lá, guardou Fez a paradinha e guardou, Caio Ribeiro Ainda bem que deu certo, Thiagão, se erra ia ser um vexame Cobrança convertida com paradinha, Caio No limite da regra, Thiagão Isso que ele fez vale Vai ter que lidar com a pressão, não pode errar Gol, gol, gol! Que pênalti está lá dentro E que belo gol! Com paradinha e tudo ele colocou lá dentro Sobrou categoria, cobrança perfeita Errou! Tentou a paradinha e se deu mal Essa paradinha foi de indecisão, Thiagão Faltou segurança para ele É agora, é só acertar a cobrança e comemorar E ele mandou Gol! Para garantir a vitória Se ele estava nervoso para bater esse pênalti, não demonstrou Pegou a bola, botou na marca e botou lá dentro Para ganhar disputa por pênaltis Show de imagens para você Olha a repetição do gol por outro ângulo Show de imagens para você